E agora o palco popular traz para você um assunto muito sério, bastante polêmico. Bullying. É feio isso, né? Mas o Fernando fez questão de explicitar esse assunto. Presta atenção na matéria aí. Bullying. Você sabe o que é bullying? Pois é. É o mal do século, o mal desnecessário. Por isso trouxemos hoje o Mar Júnior, que está fazendo um espetáculo em torno desse assunto. Vamos conversar tudo com ele. Mar Júnior, você que é um diretor dramaturgo, professor de teatro, tem uma escola de teatro. Tem gente que talvez não saiba. O que é bullying realmente? Bullying se dá pela perseguição. Qualquer ato na violência física, verbal, psicológica, sexual, por intermédia da internet, de torpedos, que é o cyberbullying. Então tudo que você vê, uma perseguição em relação a isso, se dá bullying. Agora, por que a humanidade, no momento, a juventude, a garotada, se colou numa coisa tão desgraçada assim? Fernando, eu acho que isso não é desde agora, não. A vantagem que eu acho que dessa nossa geração, essa geração de agora, nós temos a imprensa muito mais rápida. Tudo que acontece aqui, o mundo já sabe em qualquer lugar. Você está no Japão, você sabe que as coisas acontecem aqui. Então eu acho que essa informação muito rápida veio mostrar o que aconteceu. Porque, por exemplo, aconteceu comigo na minha infância, quando eu tinha dois anos de idade, três anos de idade. E era outra época, porque eu lembro que na minha época, eu sou mais velho que você, havia as turmas, tinha a turma de um bairro contra a turma de outro, aqui na Zona Sul. Aquelas brigas na porta das festas. Agora, dentro dos colégios da escola, algumas semanas atrás, podemos ver aqui em Realengo, essa tragédia que houve em Realengo, né? Quer dizer, piorou ainda, foi mais forte que uma simples batida em jovens inocentes. Houve a morte, o crime, e a morte do criminoso também. Quer dizer, tudo errado, né? Tá, a violência cada vez está se propagando mais. E eu acho, cara, que não é culpa da instituição de ensino. A culpa é da relação da família. Hoje a gente não tem mais família. E as famílias não almoçam mais, não jantam mais, cada um quer saber de si. O pai responsabiliza a escola para que a escola eduque, mas quem tem que educar são os pais. A escola educa culturalmente. E como essas pessoas que dirigem as instituições de ensino, elas não estão preparadas pelos problemas que elas já vieram, familiares, como é que ela vai tratar de um caso? É, bullying, eu costumo dizer o seguinte, que violência, o inverso dela é amor. Então, se você não receber o amor, como é que você vai dar amor? Então, é um descaso total. Mas eu acho que ainda há tempo de mudar. Você dirige uma escola de teatro. Então, daí nasceu esse tema, né, que é atual, um espetáculo em cima desse tema. E como é que é feito isso? Exatamente. O bullying, quando eu descobri o que era bullying, foi em 2003, quando um menino na Alemanha foi e fuzilou uma porção de gente, próximo do que aconteceu aqui, em Realengo. E aí eu comecei a estudar aquilo e vi que eu tinha sofrido aquilo e que eu tinha praticado aquilo. E eu queria ver o que eu podia fazer para mudar, porque aí a cabeça pira e pirou a minha cabeça. A gente fundou esse projeto, onde o espetáculo é puro e simples, bullying. São feitos em quatro sketches. A primeira, nós falamos da prevenção, da conscientização, damos um apanhado geral, o que é bullying, o que pode ser feito. E as outras três são cenas. As cenas vão decorrendo, as situações dentro da sala de aula, só que nós damos o problema, mas damos a solução também. Ou seja, uma das soluções. Então, as pessoas que assistem o espetáculo, elas têm ciência que muitas das vezes o que elas estão fazendo é tremendamente um mal ao seu colega. E elas começam a conscientizar disso. E com isso, depois, há um debate, um bate-papo. Não é uma palestra. Eu não fico falando, as pessoas ficam me observando. É um bate-papo mesmo. Eu converso, alguém levanta a mão, diz que faz bullying, o outro diz que sofre bullying, e a gente começa a juntar elas. E digo uma coisa, Fernanda, pela experiência que eu tenho desde 2004 fazendo isso, viajando o Brasil de ponta a ponta, há solução para o negócio. Basta ter boa vontade. Mais direto com os garotos? Aí, mulherada, vim para dar uma notícia para vocês. A Valkyria faltou tempo por vaga! Cara, o que me deixa, assim, não é orgulhoso nem nada, eu acho que é uma obrigação minha, mas me deixa muito feliz que toda semana, Fernanda, sem brincadeira, toda semana, universitários me procuram do Brasil inteiro, aqueles que fazem mestrado e tal, para eles se basearem em cima da nossa história, em cima do que nós temos feito pelo Brasil. Então, muitos mestrados que acontecem aí, hoje tem sido feitos em cima do bullying, estão defendendo em cima do bullying, e o nosso nome está lá. Então, cara, é um privilégio para mim poder ajudar, que não seja a humanidade, mas que seja o Brasil a transformar isso. São quantos atores? Você usa algum cenário? O cenário é feito dentro da instituição mesmo, pegamos quatro carteiras. E o doente? É bacana, doente. Parece que é na atleta, tem amigos que possam defendê-lo do homem mal, assim como nós, somos policiais. Ah, não! Ah, vem aquele papo de CDS de novo! É, né? É, meu camarada! Bem essa, né, meu caro? Ah, galera, deixa o doente! 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 Para por isso que chato, para! Doente! 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 Ou seja, o ambiente é escolar. Nós não viajamos com nada até o som, usamos a própria instituição. Viajamos com quatro atores. São duas meninas em dois meninos, atores profissionais, que se revezam em 16 personagens. E a sua escola de teatro? A família toda trabalha? A escola de teatro, cara, eu fiz por uma questão de, primeiro, poder ajudar o ser humano. Porque a gente sabe que o teatro, ele ajuda o ser humano em todos os sentidos. Tanto que os meus alunos, a maioria não quer nem ser ator. Muitos, eu tenho advogados, engenheiros, médicos, comissários de bordo. Teatro ajuda no comportamento humano, na autoestima, no desenvolvimento da voz. Então, a base da nossa escola é isso, desenvolvimento humano. Lógico que tem a interpretação, que vai para a leitura, a improvisação, jogos e etc. E é feito de jacaré-pagó. E meu filho, Patrick Moraes, hoje que comanda a escola, é o coordenador da escola. Obrigado pela sua presença. O palco popular está sempre à sua disposição. Ainda mais um tema tão atual. Obrigado, Fernando. Deus abençoe vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Com licença, Fernando Resc. Hoje, tivemos que ser um pouquinho mais duros. Trazemos sempre matérias jornalísticas, shows, estreias, coisas para cima e alegre. Infelizmente, no momento, é um assunto que tem que ser falado. Por isso, nós trouxemos essa matéria. Eu fiz questão de trazer. Palco popular sempre presente na atualidade. Fernando Resc, com licença. Fernando Resc, com licença.